Música Bom dia, Marcia. Bom dia, Mara Augusto. Tudo bem com você? Excelente. Excelente. Como é que faz esse processo mutabólico que faz com que você tenha as características, geralmente, que guardam seres que mudam a cor da pele, como, por exemplo, o camaleão? Eu mudei a cor da minha pele? Não, mas mudou a cor do vestido. Ah, Marcia Lajma. Não, mas espera, aqui tá diferente, porque o pessoal não tá conseguindo aqui, ó. Não, não é verdade. Eu vou pedir, inclusive, pro Cristiano Loureiro, que não tá fazendo nada lá dentro, né? Não tá fazendo nada lá dentro hoje, o Cristiano Loureiro, pra ele pegar a imagem de ontem, recuperar a hora de ontem, que é pra você ter ideia de que está igualzinho, igualzinho. Eu peguei um... Com exceção da cor. Eu peguei um saquinho daquele refresco. Não é saquinho, é a tecnologia aplicada à moda. Joguei dentro da panela que eu tinha. Tecnologia aplicada à moda, Marcia Lajma. Tá bom pra você? Eu peguei um prédio. Sobe o som pra Marcia Lajma, que hoje está mais apaixonada do que nunca. Olha aí, Marcia Lajma. Não, não, é demais. E aí, papai. Eu deixei muito da música. Marcia Lajma, diga lá, Marcia Lajma. Eu quero mandar um beijo. Vou fazer a mesma pose, Cristiano, vai, vai. Vamos um pouquinho pra frente aqui, que é pra ficar no enquadramento. Olha aí. Segura agora. Agora... Agora... Agora, força camaleão! Essa é a nossa apresentadora do programa agora. Tudo bem, Marcia Lajma? Pode, você pode mandar dois beijos. Inclusive, vou pedir enquanto isso, que o Gesiel suba o som. Pra que a redação também escute um pouquinho do que está tocando. Vamos lá, vamos lá, Marcinha! Eu quero mandar um beijo pro piloto da minha vida, meu Deus. Tomara que ele não esteja assistindo. Foi a redação, meu Deus. Olha, minha gente, há histórias destes bastidores que não devem ser contadas. Como não? E não devem virar público. Como que não podem ser contadas? Amaraldo, pera, bom dia, amaraldo. Mas eu tô preparado aqui pra contar. Não, vamos lá! Beijo, amor! Piloto da minha vida! Bota o helicóptero pra girar aí, Gesiel. Bota o helicóptero porque ontem ele pousou ali. Ele não sabe, mano. Ele tá só substituído. Fecha, fecha o closezinho aí na Marcela Jumar, vai. Fecha na Marcela Jumar. São Cruze, não, Robson e Teixeira. Amor! Sensacional, viu, Marcela? Agora vou te poupar desta, vou te poupar. Obrigada, Marcela Jumar, eu te devendo uma. Não, ficou me devendo duas. Maricolou essa. Essa tem peso dois. Ô, senhor! Olá, muito bom dia pra você que tá aí do outro lado com essa brincadeira, esse clima descontraído. A gente deseja um excelente dia pra todas as famílias que, neste momento, ligam a TV e nos recebem em suas casas. É sempre bom contar com a sua audiência, com a sua participação. Afinal de contas, o agora, ele não é feito só de notícia, não. Ele é feito também por pessoas humanas que sorriam, que choram, que têm emoções e que, de vez em quando, escutam uma fofoca. De vez em quando, só de ver o ouvido de tuberculoso. Vou te dar bom dia mais uma vez, Marcela Jumar. Bom dia! Bom dia, Amaral! Bom dia, você aí de casa! Estamos começando mais um programa da comunidade. Estou meio surdo, porque dessa vez não aconteceu nada com esse ouvido. Não ficou sonido? Não? Tenta de novo. Não, até tentar de novo. Bom dia, Marcela Jumar! Bom dia! Amaral Augusto, estourou o microfone, meu Deus. Como é que ficou o áudio aí na casa de você, minha gente, hein? Que dizer, ela tá substituindo a pessoa ali. Oi! E aí, alguma coisa? Ouviu? Hã? Oi. Recupera! Rapaz, eu fico um bicho, é a sintonia, Cavoco. É a sintonia. Quantos anos, Amaral? Sei lá, né? Vai pro terceiro já, Cavoco. Nós já somos bodas de papel, já. Vai pro quarto ano, já trabalhando em agosto. Bodas de papel aqui nessa batalha. Vim, vim, venci, graças a Deus, meu Deus. Mais um dia, mais um dia. Cada dia é um dia. Cada dia é uma batalha. Vamos lá. Terça-feira, 5 de janeiro de 2016, edição de número 1.297. Este é o nosso Agora Impresso vencedor. Cabra, informação é aqui, viu, minha gente? O Agora Impresso está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, por 50 centavos apenas. Só o que interessa e você compra o seu Agora Impresso todos os dias, nos terminais, nos pontos de ônibus, entendeu? Em todos os lugares que você precisa pra ficar muito bem informado, só 50 centavos. Muito bem, Marcinha. Gostei. Gostei da sua utilidade aí. Eu tô enxergando tudo, Amaral. Tá vendo tudo, é? Tô vendo tudo. Deixa só o Carlinho chegar ali que você vai entender agora o que uma apresentadora faz... Pra poder ler a notícia. Pra ler a notícia, ela toma posse do óculos alheio, né? Tá enxergando, mas nem parece que você tá de óculos. Eu não preciso, Amaral, eu não preciso nem fazer assim pra ver a hora, olha. Essa lente é anti-reflexo. É anti-reflexo, só parece a perninha, olha só. Olha aí, ó. Eu não sei por que o Clark não usa, o Clark. Não pode mais usar. Não pode, é proibido. É proibido? Por quê? Não sei. Você pode contar. 11h14, seja bem-vindo a mais uma edição do Agora. Você sabe que todos os dias a gente traz informação, utilidade pra você. E sempre bom lembrar que a gente traz aquela dica bacana, a dica de agora é avancar, meu amigo. Você já tem o seu? Desbloqueie e utilize, porque é uma grande oportunidade, inclusive, para comprar o material escolar das crianças, adiantando 20% do seu salário e pagando apenas o que você gasta. Esta é a utilidade de avancar o cartão de adiantamento salarial do servidor público e do colaborador de empresa, que está antenado na tecnologia e que, principalmente, tem dinheiro no momento em que precisa. 20% renováveis todos os meses, sem juros. Você paga só o que você gasta em uma rede enorme de estabelecimentos credenciados. Esse é o avancar pra você que tem do outro lado. Micro empresário, médio empresário, grande empresário, pode ter a maquininha avancar também no seu estabelecimento. Felice é essa rede credenciada aí e atenda todo mundo aí da zona que você trabalha, com muita categoria. E são 20%. Imagina só, todo mundo com esse adiantamento salarial aí, todos os meses, comprando no seu estabelecimento. Lembre, saiba você, que a maquininha do avancar é mais barata do que as outras maquininhas. E aceita todas as bandeiras, Amaral. Visa, Mastercard, Credicard, ou seja, com o avancar você só tem a ganhar. Marcelo Asmar, é importante eu falar aqui, porque enquanto a gente está aqui comentando em relação aos benefícios de avancar para o telespectador que está aí do outro lado, muita gente liga. Liga para o 0800-046-4620, para o 3090-4829, liga aqui para a redação da TV em Tempo e fica se perguntando Caramba, como é que eu faço para ter o avancar? Mas eu não sou servidor público, sou colaborador de uma empresa do Polo Industrial de Manaus, meu amigo. Fale com o seu empregador. Aliás, eu vou dar esse recado para o empregador, que muitas vezes acaba sobrecarregando o seu setor de contabilidade por conta do adiantamento salarial, é claro, aquelas empresas que trabalham com o adiantamento famoso vale que no dia 15 cai ali na conta e que por conta disso também sobrecarrega um determinado setor da empresa. Deixe isso com a avancar, meu amigo, você não vai ter problema nenhum. Ligue para prover cartões que rapidinho você vai dar mais dinâmica ao setor de contabilidade e pagamentos e a avancar vai garantir por meio desse cartão eletrônico o adiantamento salarial do seu colaborador. E você não precisa mais ter dor de cabeça, para de se preocupar em ter ali o dinheiro a cada 15 dias, não precisa. Adquira o avancar, pegue aí, seja mais um colaborador do avancar e entregue para o seu beneficiado lá, que são os seus funcionários, que eles vão acreditar que tudo vai dar bem aí, tudo vai dar certo e você pode comprar supermercado, farmácia, posto de gasolina, botar gasolina para ir para o trabalho, não tem mais aperreio, porque com a avancar você só tem a ganhar e você vai ligar 0800-046-4620, tem também o celular 99977-4563. Fique informado e fique de bem, com 20% de salário adiantado, todos os meses renovados, sem juros. Isso é máximo, Amaral, sem juros, olha só que bom. É benefício para você, meu amigo, 0800-046-4620, anote, já está com o seu avancar na mão, desbloqueie, desbloqueou, compre, você tem muitas vantagens, avancar com ele, você só tem a ganhar. São 11 horas e 17 minutinhos, você que tem do outro lado também pode participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Amaral sabe que a gente está numa preocupação danada com a Aedes aegypti e o Fred Rocha está trazendo informações para a gente, né, aí sobre como que está esses cuidados com a Aedes aegypti, viu, Amaral? Exatamente, mosquito da dengue está causando muita preocupação na capital amazonense e essa preocupação agrava nos locais onde tem muito lixo. Por isso, nós vamos falar ao vivo com o repórter comunidade Fred Rocha na tela do Agora, nos contando onde ele está e qual o motivo do link da comunidade de hoje. Bom dia, Fred. Muito bom dia, Amaral Augusto e a você que acompanha o programa Agora, o programa da comunidade. Antes de começar a falar qualquer coisa, Amaral, gostaria que você visse essa imagem aqui. Um colchão à beira do Igarapé. Falta de consciência total da população. E aí você já imagina o que a gente pode encontrar ao longo aqui do Igarapé, da Cachoeira Grande, aqui no Nova Esperança 2. Daqui a pouco, Amaral, nós vamos retornar aqui, porque as secretarias da SEMUSP e também da SEMAS estão fazendo levantamento aqui com os populares para fazer uma ação no próximo dia 16, tanto de limpeza quanto de conscientização dessas pessoas. Olha só, a gente pode mostrar aqui, pedir para o Franklin me acompanhar. Pneu. Isso aqui a gente sabe que é o criadouro de todos aqueles, principalmente do mosquito Aedes aegypti, e que a gente sabe as doenças que são transmitidas. Também tem caramujo, olha só, é muita sujeira e aí, por isso, a importância de conscientizar a população. Mas daqui a pouco, Amaral, nós vamos voltar mais uma vez aqui direto do Nova Esperança 2, onde nós vamos falar mais sobre este assunto. Eu volto com você ao estúdio. Fred Rocha, as primeiras informações direto da zona centro-oeste da capital. Você que está no Nova Esperança, Lírio do Vale Alvorada. Dom Pedro, obrigado pela audiência. Toda a cidade de Manaus ligada com a gente e os municípios que recebem o Sinal da TV em Tempo. E continuem ligados, porque o Agora desta terça-feira já começou. Música